Não sei da onde você tira toda essa sua beleza Você chega e perca o rumo com esse pique de princesa Às vezes até tento entender, mas a vida é uma caixinha de surpresa Eu sempre fico esperando pra te ver passar Com a esperança de que você vai voltar a qualquer momento É um fervor que vem de dentro E não adianta você tentar se esconder Toca aí comigo! Que você tem, só não me ar assim Que eu não vejo mais ninguém Mas que sorriso lindo Que eu sou... E aí? A alegria, alegria Que eu não vejo mais ninguém Fico pensando em como seria bom... Salve, salve, Lorena! Engrenagem, Marcelo Falcão 1 de junho, showtime 1 da manhã Daqui a pouco o bicho pega, tamo junto Vai ver! Tira o som ruim pra mim Você tira o sutiã Se bobear Tu cai no conto que o encanto é certo Eu não sei explicar direito Mas sempre é mó tesão Quando você está por perto Eu sou seu rei E você é minha rainha Eu sou seu E você é toda minha Pensa pra mim Até eu perder a linha Me deixa não te deixar mais sozinha Eu sou seu rei E você é minha rainha Eu sou seu E você é toda minha Dança pra mim Até eu perder a linha Mas que sorriso lindo Que você tem Só não me olha assim Que eu não vejo mais ninguém Mas que sorriso lindo Luz, 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 Luz!